Estou recebendo aqui minha amiga Aline, meu amigo Marquinho Pará, galera do Brega Epoch. Tré, vem pra cá! Que cara maravilhoso, fantástico, grande compositor, grande artista. Ele hoje que está todo caracterizado aqui, como nos tempos auros, né Marquinho? Pode falar aqui com a galera, dar o boa noite aí para o povo. Boa noite meu povo que está curtindo a live Açai Show. É uma honra estar do lado desse grande astro. Grande assim, né? Porque o caboclo é grande mesmo, né? Pois é, literalmente grande. Olha o meu tamanho. Nem com a cartola não fica do teu tamanho. Grande no talento também, caramba, né? Grande também. Aline, pode chegar pra cá, que aqui é igual coração de mãe. Pode sentar nesse banquinho que está aqui do lado. Aline também, eu vou emprestar pra ela dar o boa noite pro pessoal. Vou emprestar o meu microfone e já volta pra mim. Boa noite a todos que estão assistindo. É a primeira vez que nós estamos aqui, né Romulo? Mas já é uma grande honra pra gente estar aqui com o nosso amigo Meurian, com o nosso amigo Romulo, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Uma constelação. Aqui é uma live musical, mas a gente procura sempre destacar a história dos nossos amigos e irmãos que passam aqui por esse estúdio, né? Na nossa live. O Marquinho Pará é um grande compositor, gente, da nossa música regional. Da nossa música Papa Saí, Papa Xibé. E veio aqui mostrar um pouquinho dessa história, dessa coisa boa. Só que a gente trouxe um projeto muito novo, muito do momento, pra poder apresentar aqui pra galera. Você tá vendo aqui? O cara é artista. O cara é compositor. Tem projeto social que a gente vai falar sobre esse projeto daqui a pouco. Mas fala um pouquinho sobre esse projeto novo, Marquinho, sobre Brega Epoque. Pois é, Brega Epoque remete à Bela Epoque, à Bela Epoque da história do Pará, na história não tão recente. Mas datada de 1905 até meados do século XX, ali, 1920, aproximadamente. Então a gente resolveu buscar essa história, contar a história no nosso show. A gente brinca, tem teatro, tem humor. A gente conta a história da cidade, história da música paraense, através também dos nossos bregas. E aí aproveito pra cantar as minhas músicas, que fizeram muito sucesso. Então o Brega Epoque faz essa sátira com a Bela Epoque. Que a gente traz a alegria do Brega, né? E a Bela Época do Brega. Então a gente traz os grandes clássicos do Brega paraense, através de um espetáculo teatral. Envolve o lado circense também. A gente leva isso pro nosso público. Muito bom, muito legal. Pra você que tá assistindo a nossa live, saber um pouquinho dessa cultura. A cultura paraense, ela é rica de tudo. A partir de agora, banda Brega Epoque, ao vivo, no Açaí Live Show! Aqui é onde tudo começou. Com essa grande artista do meu lado, que deu voz a esse clássico da música paraense. O hino das marcantes. Bora, meu maestro! Vamos dançar, senhor! Quem souber, canta comigo, hein? Chegou o som do polvão, começou a curtição, um poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som, no ouro negro você vai achar. Essa noite eu só quero dançar. Não vou curtir o melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, e o comando é do DJ Braz. Só quero dançar, venha sentir calor, é só amor. Vou viver a vida em paz, hoje vou no ouro negro dançar. Hoje vou no ouro negro dançar. Chegou o som do polvão, começou a curtição, um poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som, no ouro negro você vai achar. Essa noite eu só quero dançar. Vou curtir o melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, e o comando é do DJ Braz. Hoje eu só quero dançar, venha sentir calor, é só amor. Vou viver a vida em paz, hoje vou no ouro negro dançar. Hoje vou no ouro negro dançar. Vem com a gente assim, e vem meu bem, pro ouro negro vem. Vem meu bem, pro ouro negro vem. É ouro negro, 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 eu vou, eu vou pro ouro negro dançar. É ouro negro, 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 eu vou, eu vou pro ouro negro dançar. Eu vou com açaí, live, show, dançar Marquinhos Pará e Aline Mac Breguepoque Mais um sucesso com a marca Marquinhos Pará Alô DJ Maluquinho, essa é nossa, hein? Não minto que te quero ser De livre arbítrio andei Na contramão do nosso gostar Milo, me crazy for you, my life It said I love you, Milo Me crazy for you, my life It said I love you Sucesso Marquinhos Pará DJ Maluquinho Tempo bom de tecno show Oh, minha louca paixão Sei que acelera o coração Só de pensar no nosso amor Oh, longe meu bem querer Me fez de como eu sempre quis Já me lembro você vem me diz Milo, me crazy for you, my life It said I love you, Milo Me crazy for you, my life It said I love you Maury dos teclados, meu maestro Olha melhor pro Milton Belo Oh, Milton Belo Vem nessa Chegando mais um sucesso pra gente relembrar aqui pra você Sucesso Tecnobrega É brega, é foque Te espero, baby Vem comigo Dançar Hoje eu quero curtir esse som Em castanhal ele é a sensação É o transação, o campeão É o transação, o campeão Transação Vem dançar com o transação É o campeão, é o campeão É o campeão Vem dançar com o transação É o campeão, é o campeão Vem dançar com o transação É o campeão, é o campeão A força desse som vai tocar seu coração DJ Hildo e DJ Ademir Tocando com tua multidão E esse prego a gente vai dançando assim Com transição, campeão Transição Vem dançar com transição Ela me deixou Tributo ao Rossi Tributo ao Rossi Com vocês, Marquinho Pará Banda Brega Epoque Acreditei no amor Dei tudo de mim Mas tudo passou Vi chegar ao fim Ela me deixou Dei uma casa e um carro Tudo que sempre sonhou Mas conheceu o Ricardo Cara bom de papo e se apaixonou Oh, ela me deixou Com a cabeça enfeitada Dizendo que nunca me amou Oh, ela me deixou Com a cabeça enfeitada Com a cabeça enfeitada Dizendo que nunca me amou Ela me deixou Ela me deixou Coloca o disco do Rossi Que é pra essa mágoa Que é pra essa mágoa afogar Garçom, traz logo a cerveja Antes que a tristeza Venha me matar Garçom, seja meu amigo Preciso desabafar Me traz mais uma cerveja Me traz mais uma cerveja Só saio da mesa Sem me expulsar Oh, ela me deixou Com a cabeça enfeitada Dizendo que nunca me amou Com a cabeça enfeitada Dizendo que nunca me amou Oh, ela me deixou Com a cabeça enfeitada Dizendo que nunca me amou Ela me deixou Ela me deixou É diferente Isso é Banda Breguecoque Tocando no seu coração E em todos os botecos do Brasil Coloca o disco do Rossi O Rossi Que é pra essa mágoa afogar Garçom, traz logo a cerveja Antes que a tristeza Venha me matar Oh, ela me deixou Com a cabeça enfeitada Dizendo que nunca me amou Oh, ela me deixou Com a cabeça enfeitada Com a cabeça enfeitada Dizendo que nunca me amou Ela me deixou 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 Quero chamar pra cá Milton Belo Vem pra cá meu parceiro Meu irmãozinho Grande Milton Belo Com passagens históricas Em várias bandas Grupos aqui de destaque Eu vou ficar aqui do teu lado E aí tu vai assumir aqui Eu acho que o microfone aqui Da banda Brega Repoque E aí Milton, como é que tá meu amigo Deixa eu acordar primeiro Acordar não Porque eu tava curtindo aqui O show dos meninos São amigos De longas datas Na verdade A gente começou Praticamente junto Eu, Marquinho Pará Você Melri Até um orgulho imenso Tá aqui no meio Dessas feras Né cara Geração 2000 Foi verdade Geração que veio Daí pra cá Trazendo e carregando Já um legado Que tinha sido Deixado por também Deixado não A gente deu segmento Na verdade A um trabalho Que já havia sido Muito bem desenvolvido Por grandes artistas Aí eu vou falar Sobre Juca Medalha Eu vou falar Sobre Mauro Cota Né Grandes A gente pode dizer Que são os dinossauros Mas eu digo Dinossauros Gente Não é porque Os caras são velhos Não É a experiência Que eles passaram Pra gente Que pegou o bonde andando E depois a gente carregou A música brega Até um determinado ponto E hoje ela continua Estourada e existindo Né Aí né Milton Eu lembro que a gente Escutava muito De o CD inteiro Praticamente Do Roberto Vilar Roberto Vilar Muito bem lembrado O Roberto Moreno Que gravou um CD Com todas as músicas Todas as músicas estouradas Estouraram né O que é raro hoje em dia Né Isso E o Milton teve passagens Por várias bandas Como eu citei aqui Dentre elas A banda Quero Mais Banda Sayonara Banda Enigma Banda The Five Mega Paidegua Mega Paidegua Teve também Outras que eu participei Assim Vagamente Como a Los Bregas Bipão Caferana São as bandas que a gente chama Caferana não São as bandas que a gente Eu só não passei Pelo Caferana Mas a banda Amazonas Que você foi Como a banda Amazonas Que lembrança boa A visão aqui Os maiores sucessos Que foram gravados Da banda Amazonas Foram na voz desse rapaz Que também faz parte Do nosso cenário musical Uma parceria excelente Lá com toda aquela turma Que a gente tem Uma amizade Até hoje A gente carrega essa amizade E lembra com carinho Desse tempo Eu acredito que sempre é assim Né Milton A gente lembra com carinho É verdade Daquilo que deu suporte Pra gente poder chegar até aqui E tá falando um pouquinho Sobre nossas carreiras Né amigo Com certeza Porque Há muito essa coisa De colocarem Coisas que não existem Tipo Até hoje Dizem que eu não gosto Do pessoal da Quero Mais Por causa da música E É totalmente o contrário Quando a gente se encontra É uma festa Né A gente brinca Sacaneia já Um com o outro Porque pelos tempos de história A gente tem A gente falou em Banda Quero Mais E a gente começa a falar Lá do início Da carreira do Milton Belo Né Milton Mais ou menos o que? Que ano era aquilo Milton? Eu acho que era 99 98 Ou 2000 2000 Por aí né Já ali quando chegou 2000 O ano 2000 Foi um negócio Que foi um estouro Né Pra muita gente Já foi um estouro Na verdade A minha carreira começou A primeira banda Que eu cantei Na verdade Foi A banda Pirô Pirô Banda Pirô Lembro disso Nessa época O axé tava em alta Eu sou até hoje Muito fã de Marquinho Duran Que é o Marquinho Banda Ele cantava aqui Próximo Ao rancho ali A gente vinha muito Assistir ele Na banda alternativa Né Aqui E montei a banda Pirô Que foi a minha primeira Bandinha mesmo Que a gente começou E logo em seguida Eu fui convidado Pra entrar na banda Do Fernando Belém Que era a banda Belém Banda Belém Que tinha a banda Paidega O cara que fez E sim O Brega Paidega E a banda Belém Temo durado Aí daí Foi que surgiu o convite Depois pra ingressar Na banda Quero Mais Foi aonde Aconteceu Aquele estouro Da música Complicada A música Complicada É da tua autoria Milton É isso? A música Foi minha autoria Pra quem não sabe Até hoje Né Uma pessoa Que tava totalmente Ninguém sabia Quem era a voz Hoje você já sabe Quem é a voz Por trás de Ouro Negro Né É a mesma coisa comigo Muita gente Claro que muita gente sabe Né Porque eu sempre venho Frisando o dedo Da minha carreira Tudinho Nas outras bandas também E Mas muita gente Não sabia O cantor E a música E a música É verdade Não juntava Não tinha essa junção Só falavam assim Ah a música da banda Quero Mais A música Foi gravada na banda Quero Mais Mas a música Complicada É minha De minha autoria Registrada Tudinho Bonitinho E depois De um tempo A Complicada Foi gravada Regravada na verdade Pela banda Companhia do Calypso Né Do nosso querido Ari Bem lembrado Muito bem lembrado Companhia do Calypso Regravou a música No primeiro DVD Pode assistir lá também Meu querido amigo Robertinho Que levou a música Pra lá Nossa Que voz Robertinho Fora de série Pra mim Um melhor cantor Que passou Pela Companhia do Calypso Um abraço Robertinho Então agora a gente Vai com música O cantor Milton Belo Vai cantar Esse sucesso Que eu sou fã Sou fã desse cara Sou fã Por que não dizer Da banda Quero Mais Também De toda a equipe Além da minha música Vem várias outras Várias e várias canções Que também fazem parte Do histórico deles Também Mas o compositor É esse cara Que você vai curtir agora Cantando esse sucesso Na íntegra Pra vocês Eu saio de cena Fica com vocês Milton Belo Bora lá Dança pra caramba As vezes eu te acho Tão complicada Não consigo entender O que nos afasta E sou mentador De um coração Que muito sofre Pra ter você Se eu não te ver Fico a suspirar Imaginando onde você está Tu estás pensando em mim Pois quero que saibas Que em ti não paro de pensar Sem seu amor Eu vou ficar nas nuvens Não me deixar Meu bem Não me lute Vem me abraçar Aquece meu coração Não me deixe nessa solidão E acende o fogo Dessa paixão Quero te amar Com falta Essa emoção Meu rio Meu rio Banda um abraço especial Nosso amigo Haroldo Reis Que tá curtindo com a gente Compartilhando Obrigado Haroldo Você sabe que eu sou seu fã As vezes eu te acho Tão complicada Não consigo entender O que nos afasta E sou mentador De um coração Que muito sofre Pra ter você Se eu não te ver Fico a suspirar Imaginando onde você está Tu estás pensando em mim Pois quero que saibas Quente Não paro de pensar Sem teu amor Eu vou ficar nas nuvens Não me deixar Meu bem Não me ilude Vem me abraçar Aquece meu coração Não me deixe Nessa solidão E acende o fogo Dessa paixão Quero te amar Com falta Essa emoção Sem teu amor Eu vou ficar Eu vou ficar nas nuvens Não me deixe Não me ilude Vem me abraçar Aquece o meu coração Meu coração Você que ficou manda Não vai No filhote Porque de repente você Me disse um adeus De repente você Em minutos Me deixou Tão só Não sei porquê E magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Se eu te fiz Se eu te fiz Alguma coisa Que te ofendeu Me perdoa Eu te prometo Que ia acontecer Vamos virar A situação Entre você e eu Toma-te Vem ali Ah Não lembra Eu vi seus olhos tristes Uma lágrima caiu Não posso mais ficar Amor Tem que ir Vou viajar A noite vem caindo Viu teu rosto Tão bonito É hora de partir Adeus Mas brevemente Eu vou voltar Eu não vou ficar sozinha Eu preciso de você Por isso não me deixe Eu preciso de você Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei É muito cedo pra você me deixar Procuro logo entender Que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei É muito cedo pra você me deixar Procuro logo entender Que o nosso amor não morreu Ouvindo o som dos passarinhos Vou cantar pra você voltar Eu voltarei Eu voltarei pra ficar contigo Eu não demoro Chora, Elma Pra você eu vou voltar Eu voltarei Pra você eu vou voltar Eu voltarei Bate logo, meu amor Bate logo, meu amor Bate logo, meu amor Essa aí tu sabe Já não me lembro mais Quando o tempo faz que você se foi Você me deixou pra trás Você não foi capaz De voltar a pensar em nós dois Agora você vai ver Você vai se arrepender E vai ser tarde demais Quando você me deixou Você nem sequer pensou Não é assim que se faz Você nem sequer pensou em mim Você nem sequer pensou em nós Você foi muito egoísta sim Você só pensou em si Mas agora que você está só Você vem me procurar Depois de tudo que aconteceu Quem agora não quer mais sou eu E passou E que o tempo chegou O Melrião cantando é bacana E de vez Esquecer de ti Oh, 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 oh O nome dela é Aline Mack.